Você tem que conversar com ele, Rachael. Você pode segurar ele? Não, sério, você pode segurar ele? Deixe ele sair. Você está com medo, né, Rachael? Segura o teu filho, Rachael. Você está querendo me deixar ele. É o teu pet. Olha, ele tem olho. Está falando olho. Você está ajudando? Um cachorro! Tem dois! Tem dois, é gêmeos! Oi! Oi! Por que seu irmão? É Twin! Tchau! 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 Tchau!